Renato, quando você falou aqui da questão do ouro e prata, o Duarte fez uma pergunta aqui. Você poderia explicar, como se fosse para uma criança, você está querendo uma explicação bem calma, detalhada, o fenômeno do stock to flow, além do exemplo do ouro e prata, que pode fazer com que a Bitcoin multiplicar tanto o market cap? O stock to flow ainda não está nos livros de finanças. Eu acho que daqui a uns 5 ou 10 anos, quando você comprar o da Modaran, o Copeland, qualquer um desses grandes manuais de finanças, ele vai estar lá. Não é porque o modelo stock to flow seja capaz de prever o valor do Bitcoin, mas porque o modelo do stock to flow é um modelo que dá uma noção de precificação de qualquer commodity. Quando você vai avaliar qualquer bem que gere um fluxo de caixa, é fácil avaliar, é fluxo de caixa descontado pela taxa de juros sem risco, não é isso? Você vai ver quanto é o risco daquilo ali, quanto é que você é remunerado sem risco, não é isso? Aí você faz o desconto e você descobre. E é por isso que a redução de taxa de juros inflou tudo. A maioria das pessoas fica reclamando de desigualdade social. O que criou mais desigualdade social nos últimos 20 anos foi a redução do juros. Na hora que você reduz o juros, você inflou o valor dos ativos, não é isso? É só subir o juros que some a desigualdade social, que o valor dos ativos vai se desvalorizar. Agora, quando a gente está falando de ouro, quando a gente está falando de prata, de milho, de petróleo, ele não gera um fluxo de caixa, só tem um fluxo que é a venda, não é isso? Ele não tem um fluxo de caixa que você consiga projetar. Então você não tem como avaliar pelo KPM, não é isso? Você não consegue avaliar pelo KPM. Esse pessoal do Stock to Flow, eles demonstraram que existe mais ou menos uma correlação, não é linear, ela é exponencial, entre a relação de quanto aquilo é produzido por ano e qual o estoque daquilo, e o valor total, não o valor unitário, não o valor unitário, é o valor total daquele bem. E ele demonstrou isso com centenas de ativos mostrando que tem relação. O que ele está dizendo? Que o valor total de alguma coisa é maior quando o estoque dela é maior em relação à produção anual dela. Quando a produção anual de uma coisa é muito grande, a variação, inclusive, de preço é muito grande. Vamos dizer, milho. Se produz mais milho no ano do que se tem estoque, sim. Então se por algum acaso o milho não for produzido zero um ano, o valor dele vai explodir, isso que não vai ter nenhum. Tomate, seja lá o que for. O ouro, se não for produzido nenhum ouro durante cinco anos, isso não vai interferir brutalmente no valor do ouro. Porque por ano não se produz nem 3% do valor do ouro que já existe, não é isso? Já existe cinco mil anos de ouro acumulado, não é isso ou não? Sim. Sim. Isso é uma coisa que é meio intuitiva, só que o cara do estoque do flow colocou na ponta do papel e fez uma correlação. Fez com diamante, fez com prata, fez com ouro e demonstrou que existe uma correlação, não é isso? Sim. E é por esse motivo que o ouro bateu da prata nos cinco mil anos. Nas pirâmides tem escrito lá que quatro partes fizeram um acordo com a Síria e pagaram não sei quantos ouros, que era equivalente a não sei quantos pratos, que era 4 para 1. E na Antiguidade Clássica tem escrito lá na Grécia que era 8 para 1. E na época de Jesus tem escrito lá em Jerusalém que era 12 para 1. E nos padrões da Baixa Idade Média era 16 para 1. E nos padrões metálicos de 200 anos atrás era 18 para 1. E agora tá quantas partes de prata de ouro? 80, não é isso? Olha, deve estar por aí, 80, 100. 80, a gente já bateu cento e tantos, não é isso? E vai continuar desvalorizando, porque a prata tem uma relação de fluxo que é praticamente do real, bicho. É, só que o mundo tem uma quantidade de prata e uma quantidade de ouro. E a prata tem uma aplicação, ela é a segunda comodidade mais aplicável no mundo. O market cap dela é muito menor do que o do ouro, mas se tiver qualquer quebra na produção, o valor dela explode porque o consumo dela é maior, foi o que a gente conversou, não é isso? 10 mil, ela tem mais de 10 mil aplicações industriais, a prata. Então, assim, existe um bloco de prata muito grande e um bloco de ouro pequeno. E esse bloco de prata, a nossa tecnologia tá consumindo. A prata era destruída pela tecnologia, então, na bateria a prata é destruída, destruída completamente. O ouro não, o ouro é eterno. O ouro, você não tem como destruir o ouro. Porque você não faz uma aplicação que exista o consumo dele, né? É, você não consegue destruir. Por exemplo, se você chegar e fizer uma purificação de um anel, Vamos pegar, se você pegar um anel, vamos dizer que você derrete ele todo e joga o ácido. Ele tem na composição dele cobre, prata e ouro. 75% ouro, que é o ouro de 18 quilates, 75% de ouro. Ele tem ali 11 a 12% de prata e o restante ali de cobre. Quando você chega e joga o ácido, todos esses, tanto a prata como o cobre, eles incineram, se perdem e o ouro não. Então, o ouro, ele tem essa característica de indestrutibilidade, né? E aí, o que vem acontecendo é que nossa tecnologia vem consumindo o que a gente tem de prata. E vai chegar uma hora que esse estado vai ficar muito crítico. E a prata, sim, pode ter uma hipervalorização em relação ao ouro. Ah, a concentração na humanidade, na Terra, no planeta Terra, tem entre 16 e 18 vezes mais prata do que o ouro. A questão é que o estoque de flor, ele não é linear, ele é exponencial. E existe duas vezes mais ouro do que prata em estoque. Porque, como o Aron estava falando, a gente praticamente, se perder alguma prata, inclusive, no fundo do mar, se perder algum ouro no fundo do mar, se perde ouro também. Mas a quantidade de ouro que se perde é irrelevante, não é isso? E a quantidade de prata que se perde é enorme. Qualquer tela, a questão da reflexibilidade, todos esses celulares têm prata e vai para o lixo. Se tivesse ouro aqui dentro, as pessoas iam abrir e recuperar, não é isso? Mesmo que fosse um grama, dois gramas, esse é um valor relevante. Então, é o que Aron estava falando. Existe menos prata do que ouro em estoque e se produz mais prata do que ouro por ano. Isso significa que o valor da prata varia mais e o valor de mercado total, o market cap da prata, a ordem de grandeza é menor do que a do ouro. Não é um pouco menor, não. É tipo, porra, dezenas ou centenas de vezes menor. Exatamente. Por causa da relação entre o estoque, que é muito menor, e o fluxo, que é muito maior. A questão do estoque-fluxo é essa. E é por isso que se diz que o Bitcoin tende a valer, mais ou menos, entre 30 e 40 quilos de ouro. Porque nunca haverá mais do que um Bitcoin para cada 30 quilos de ouro. Perfeito. Perfeita explicação. A gente estava falando, já que você falou de Bitcoin, tem várias pessoas aqui querendo saber a relação. Você acha que com o ocorrido agora no Brasil com essas eleições, deveria comprar, não comprar Bitcoin? É isso. Para mim, comprar Bitcoin é um imperativo moral. Para mim, é para comprar Bitcoin sempre a qualquer preço. Agora, existem métricas de mercado que indicam o melhor momento, o pior momento de comprar Bitcoin. Se a pessoa chegar e ler o livro, tem inclusive de graça na internet, Bitcoin Red Pill. Ele fala de diversos indicadores, tanto técnicos, quanto de sentimento, quanto de fundamentalistas, que nunca erraram, que quem reobedeceu aquilo, ganhou em dólar e ganhou em Bitcoin. Um indicador fácil que a pessoa pode olhar é o mais múltiplo, que é a média dos últimos 200 dias. O que é bolha na teoria das bolhas? É quando ele se movimenta, ele sobe mais do que duas vezes o desvio padrão. Se o negócio geralmente move 10 vezes e moveu 100, você vai dizer, porra, tem alguma coisa errada com esse negócio. Não é isso ou não? Se o negócio normalmente move duas vezes por ano e o negócio quadruplicou, então está começando a sair da normalidade. Essa é a definição de bolha técnica. Pronto. Obedecendo a essa definição bolha técnica, teve um cara chamado Mayer, que criou o Mayer Múltiplo, o Múltiplo de Mayer. O que diz o Múltiplo de Mayer? O Múltiplo de Mayer determina qual é a média móvel diária do Bitcoin nos últimos 200 dias. Se estiver abaixo dessa média, é para comprar. Se estiver duas vezes abaixo dessa média, é para vender. Quem fez isso sistematicamente nos últimos 12 anos, desde que existe o Bitcoin, que o Bitcoin existe teoricamente 14 anos, não é isso? Na prática 13 e com o mercado a 11. Quem fez isso desde que existe o Bitcoin, nunca perdeu nem dólar, nem Bitcoin. Agora, você não vai fazer nenhum movimento que você possa fazer uma outra coisa gradual e não pagar imposto. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho 300 mil reais em Bitcoin. Eu vou vender 300 mil numa vez ou eu vou vender 35 mil por mês, que é a faixa de isenção. Existem estratégias que são idiosicráticas. Cada pessoa sabe o que é melhor para si. Não existe uma solução universal para todo mundo. Como o Aron sempre diz, não tem uma conta que todo o pessoal de investimento diz que é você só pode investir em coisas arriscadas, sua idade menos 100, não tem uma conversa dessa? Você tem 100 anos, você pega uma baixa de bolsa, como o Aron falou aqui, de 70%. Você vai ter idade, você vai recuperar em sua vida, a porra não vai, não é isso? Vai se lascar. É isso. Um cara de 50 anos, de 30, de 12, é o mesmo perfil de risco? Não é, não é isso, bicho? Não é. Ou não? Isso é totalmente pessoal. Agora, o que não pode, o que é universal, é você dizer que você não precisa de Bitcoin. Isso aí é complicado, porque você não precisa ter uma arma em casa. Você está apostando na destruição total, não é isso ou não? Sim. É como o seguro, né? É como o seguro. É bom você ter e é bom você nunca precisar usar. Ouro, como ouro e armas. Exato, como ouro e armas. Você vai dizer que ninguém nunca vai precisar de ouro? É isso. Ouro não é investimento. Ouro é investimento. Ouro deu pau, ganhou. Ouro é ouro. Ouro está mantendo ali, inclusive teve fases do ouro perder. O normal, o normal na história da humanidade é o ouro ganhar valor se houver crescimento de população e de tecnologia, como houve na época do Gold Standard. Por que que o ouro... Mas também teve o século XVII, que teve exploração de ouro, bombou nas Américas. O ouro teve inflação violenta na Europa, não é isso ou não? Sim. Na época de Cantillon, por exemplo, o efeito Cantillon veio da análise de por que estava bombando quando era de ouro e os preços subindo, não é isso ou não? Você utiliza essa técnica para compra e venda de Bitcoin ou na real você só faz a compra? Eu faço em quantidades irrelevantes da minha carteira, mas faço alguma coisa. Mas faz. Quando o Bitcoin passa de duas vezes, como é que chama? O maio múltiplo. Quando passa de duas vezes a média dos últimos 200 dias, eu começo a desovar a besteirinha na faixa de isenção. Eu tenho um amigo que compra todo dia. O preço médio... Ele estipulou um valor e todo dia ele compra esse valor. Isso. Mas vai ter uma hora que ele vai ter 200 vezes mais dinheiro do que ele precisava na vida e ele vai querer mamar um pouquinho, não é isso ou não? Ou não vai querer mamar nunca? Eu acho que sim. Ele vai querer raspar a rapadura, mas mesmo raspar a rapadura tem hora, não é isso ou não? Concordo. Concordo. E se ele puder fazer uma estratégia de que ele possa aumentar também os Bitcoins a longo prazo, ele vai querer fazer, não é isso? O Bitcoin caiu 80% em todos os ciclos. Ele caiu 80% em 2014, ele caiu 80% em 2018. E 4 anos depois de 2018 é 2022, não é isso? E vamos lá. Nós tivemos um episódio aqui, foi a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Teve aquela elevação do Bitcoin naquele período e depois veio uma queda. Em real, em dólar... Bateu 66 mil dólares. Hoje ele está quantos mil dólares? Ele está 19, né? 19, 20. Ele está muito perto do fundo. Inclusive as outras vezes, quando bateu o fundo, ele passou muito tempo para sair do fundo. Quando foi em 2014, ele bateu o fundo de 300, 400 mil dólares e ficou um ano e meio nisso aí. Quando bateu em 2018, ele bateu o fundo de 3, 4 mil dólares e ficou mais de um ano nisso aí. Como a gente bateu 17, 18 mil dólares e está aí e saía 3, 4 meses, não é isso? Entendi. Inclusive pode cair mais. Ele caiu mais nos outros ciclos. Tem várias desovas para vir aí. Pode cair mais. Mas então... Ah não, esse é o ano, como você falou, 2022. Esse é o ciclo a cada 4 anos. Ele tem picos a cada 4 anos, tem fundos a cada 4 anos. Porque a cada 4 anos a emissão dele cai a metade. Então, racionalmente, ele tinha que subir a cada 4 anos em relação ao só que for, porque ele fica duas vezes mais escasso. A questão é que toda vez que existe uma razão fundamental para alguém ganhar alguma coisa, ganhar ou perder valor, a emoção da gente exagera o que devia ser do mercado, não é isso ou não? Que são ciclos emocionais de mercado, não é? Inclusive as curvas, por exemplo, como é Elliot, por exemplo, são baseadas, não são baseadas em fundamento. São baseadas em como as pessoas reagem aos fundamentos, não é isso ou não? Na verdade, Elliot é outra coisa. É mais astrologia, Fibonacci, os números mágicos da natureza, Caracol, esse tipo de viagem às estrelas na galáxia. Elliot foi um contador pobre, que morreu pobre e que fantasiava essas coisas. Não, padrões, qualquer um pode encontrar em qualquer coisa, não é isso ou não? Padrões são padrões. Padrões que ele identificou na época dele e tem pessoas que identificam. Inclusive, se você pegar 3, 4 especialistas de curva de Elliot, cada um vai desenhar 1, 2, 3 e 4 diferentes ABCs na cabeça dele. Eu acho uma grande besteira esse negócio de curva de Elliot. É muito melhor dar uma olhada num padrão desse aí, tipo média móvel, apesar de também a gente ter que ter um certo cuidado. Que normalmente é consequente e não é antecedente. Exatamente, tem que tomar um certo cuidado nesse padrão, porque você pode fazer um backtest para o passado de qualquer coisa. O backtest é você chegar e... Ah, eu olho aqui esse gráfico do passado. Vamos bolar uma estratégia que eu sempre vou ganhar. Aí você faz os tomados backtestes. Você testa 100 modelos matemáticos. Um vai dar um resultado, um puta resultado, né? Para aquele passado. Só que à medida que o canto da tela vai se aproximando para o canto direito da tela, que eu sei que é o dia de amanhã, o canto direito da tela do gráfico, você não sabe o que vai acontecer. Para acontecer qualquer coisa. Pode acontecer uma pandemia. E o mercado desplincar em 20 dias, 48%. Um exemplo excelente. Isso quebra qualquer modelo matemático. Entendeu? Que é o chamado cisne negro. Então você pode chegar e desenhar, como ele disse aí, essa questão dessa média móvel que esse senhor criou. E você criou um modelo matemático, um backtest para trás, e você inventa, você entuba qualquer tese. Qualquer coisa você inventa no modelo matemático desse. Mas a realidade é outra. O operador tem que ser mais sensível. Ele tem que ter mais conhecimento. Ele tem que realmente sentir o mercado. Ele tem que ter bem mais experiência. Então nenhum modelo... Não existe bala de prata no mercado. Você tem que ser um operador treinado. Bom, isso leva 10 anos. Porque esse tipo de análise, tanto ela é uma arte, como ela é uma ciência. Ela usa métodos científicos, mas a aplicação dela é uma arte. Não é à toa que não faz parte das ciências exatas. E só apontando a coisa, esse tipo de análise gráfica e técnica que é chamado aí, eu gosto de precisar da melhor forma possível, que é o seguinte. Análise técnica e análise gráfica é uma pesquisa de opinião pública aplicada. É isso. Ponto. É como você está sentindo as emoções de todos os investidores. O medo e a ganância, pelo outro lado. Então, como é que tem esses sentimentos? E é isso que você tem que avaliar. Isso. A questão... É muito difícil você agir contra as emoções. Quando você está criando uma criança, sua vontade é nunca bater, nunca gritar, nunca forçar nada, deixar ela comer o que quiser. Isso é sua vontade. É brigar com o seu filho? Botar ele para disciplinar, ele para estudar? Não. Sua vontade é brincar e tal? Sua vontade com a mulher? É você tratar a mulher como ela deve ser tratada? Ou deixar ela fazer o que quiser e tal? Se você fizer o que você está com vontade, todo mundo está na cadeia e fez o que estava com vontade. Não fez o que tinha que fazer. É isso. Quem quer ser feliz, serve ao diabo. Quem quer servir a Deus, ele tem que ser bom. Tem que fazer o que tem que fazer que é o certo. Não é isso ou não? É isso. É muito mais difícil você fazer o que é certo do que o que você tem vontade. Rapaz, quando o negócio está subindo, você não tem vontade de vender. E quando o negócio está caindo, você não tem vontade de comprar. Você meter a mão na faca caindo, meu irmão, você depende... Aí você vai dizer, foi fácil. Aí você vai dizer, foi fácil aqui. Não é isso que foi fácil. Não é isso que foi fácil. Minha caceta. Não existe nada fácil. Não tem nada de fácil. Foi fácil para o cara que está assistindo de fora, para quem está dentro, meu irmão. Você ficar comprando, ver o negócio caindo e continuar comprando, é duro como a zorra. Agora, um exemplo melhor do que o Quearon falou da pandemia, porque pandemias acontecem todos os séculos. Um exemplo melhor, excelente no Brasil, é imóveis. Quando eu era guri, no Brasil, tinha mais casas de material de construção do que padaria, porque não existia... As pessoas que eram uns fodidos, não tinham acesso ao overnight, essas coisas, eram só pessoas mais sofisticadas, classe média rico. E o pobre sabia que construir laje dava dinheiro. Por quê? Durante cinco séculos no Brasil, todos os séculos, a população do Brasil se estuplicou, aumentou por seis. A população do Brasil vai aumentar ou diminuir a nossa geração. A tendência agora já é reduzida. Já nasceu menos gente na Bahia do que nos últimos trinta e tantos anos. Tem mais gente na nossa cidade do que criança, bicho. Na hora que esses guris chegam na nossa cidade, vai ser tipo metade, não é isso que tem agora de gente? Vai precisar de mais ou menos imóvel no futuro? Menos. Acabou. Imóvel acabou, como o meu próprio nome já diz. Inclusive, é imóvel estar parado para o governo ir lá e pegar, né? Todos os grandes impérios eram baseados em tributação de imóvel. Tem cidades, toda cidade esquerdista, como Detroit, chegou até milhões de habitantes, agora tem 300, 400 mil, não é isso? Os imóveis viraram pó, os caras estavam aumentando o tributo até que não valem nada, não é isso ou não? Verdade. Ações e imóveis, tudo que pudesse ser tributado até o final do Estado, você está financiando o Estado. Você discorda do governo? Você não quer financiar o governo? Tire seu dinheiro do que financia o governo, não é isso?